A B é minha amante, bem ruim, talvez você perde nada, mas será que eu peguei um, moço eu peguei um margem, toma mais um, nossa deu sorte que eu errei Olha aqui, bem, larga, não, com três Biomine BR é Paragua Então Biomine BR não podia existir Isso aqui tá um lag danado Espreita Ó Toma aí Deixa eu comprar essa double kill Double kill é delícia GG É Toma mais uma double kill pra deixar de ser Corno Se ele tá de camp, ó Eu morro por trás Nossa Gente Que isso Esse povo tá pelão demais Não sai daqui Tiazinha Tiazinha da maconha Vem cá Toma na cara Ai meu Deus Atrás de mim Vesgo Não tem mais uma Toma na cara Na face Na fuça Tomei uma no dente aqui, ó Eita Bosta Toma mais um Que que é Que que é Eita Coça Minha Tô com 13 velho Pra me tirar né Tiazinha anticipate Vem Coço na minha orelha Que que é Isso Nossa Ai meu Deus O hoje está no lugar toma na bolsa e eu tomo na cara hum, é assim né ó nossa que eu like não dá pra ver com esse like hum, não é saber que eu ia fazer isso ah, quer saber parei, nossa o like está muito grande não dá pra fazer nada eu vou caçar plugin de portal eu vou em mais um só porque é bit beta se não fosse só porque é bit beta se não fosse ah olha ele, ela está brincando monopólio e e e isso que é Então, vamos lá. quebra E aí Fácil 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 frascada Meu ovo, cês, ai que saco, ai meu Deus, eu não vou falar nada. Eu vou lá caçar plugin, ó, que é o Jin, cê vai continuar jogando aí, cê vai continuar a jogar aqui, tá bom, não vai me deixar sozinho, ai meu Deus, ai eu vou morrer, eu sei, pode ficar de balas. Tchau. Tchau. Tchau.